Chega mais aí pessoal, bem-vindos aqui para o canal A Toca do Tux Eu sou o Betão do canal Hightower Branco Alguns de vocês já me viram por aqui num vídeo que eu gravei junto com o Gabriel aqui para o canal dele Foi bem bacana, foi um bate-papo muito show de bola sobre Raspberry, sobre videogames retorno em geral E ele desde então eu havia me convidado para fazer um vídeo sobre o meu local de trabalho A câmera está tremendo um pouco porque hoje, diferente dos meus vlogs, eu estou usando o meu celular Para eu poder mostrar todo o ambiente aqui Então ela vai ficar com um pouquinho desse efeito de vlog que é essas mexidinhas assim, beleza galera? Mas estamos juntos aí Então eu queria apresentar para vocês um pouquinho do meu cenário aqui, do meu setup Os youtubers gamers costumam chamar isso de setup na verdade E aqui não é efetivamente um local de trabalho, óbvio, porque eu tenho um emprego Eu trabalho em uma multinacional de telecom Esse daqui por enquanto o YouTube para mim é um hobby, eu comecei o canal há 8 meses A gente está aí com 2.600 inscritos Está bem bacana, o canal está evoluindo de uma forma que eu estou gostando bastante Sem contar que ele abriu as portas para mim para conhecer muita gente boa Como o próprio Gabriel e outras pessoas aqui do mundo dos games A galera da Warp Zone e outra galera aí que a gente vai fazendo amizade Então chega de falar aqui e vamos lá falar sobre o nosso ambiente de trabalho aqui para o YouTube É nóis Bom galera, então começando aqui Eu vou mostrar um pouquinho sobre a estante que fica atrás de mim Enquanto eu estou gravando meus vlogs, né? Esse móvel aqui, na verdade, deixa eu mostrar ele um pouquinho mais de longe Ele é um móvel que eu já tinha projetado ele aqui para casa Antes mesmo do canal para deixar livros, deixar algumas coisas ali E acabou, sem querer, virando um baita de um cenário bacana Para as minhas gravações no canal Então, aqui eu tenho alguns livros, por exemplo, eu tenho os livros da série Resident Evil Que eu usei para consultas, para jogos, para adquirir mais conhecimento sobre jogos Que é uma das minhas séries favoritas Toda a coleção da Warp Zone e também a coleção do Old Gamer Eu, como vocês podem ver, sou um cara bem saudosista Eu gosto bastante de videogames retrô Aqui tem alguns HQs, tá? Que eu também gosto de ler, mas isso não me dá muito suporte para o meu canal Porque eu não falo muito sobre HQs, eu falo mais sobre jogos mesmo Esse cara aqui é bem especial Foi o Gabriel que me deu de presente esse livro aqui Que agora já faz parte do meu cenário também Aqui eu tenho mais alguns Game Boys Alguns Funkos e outras coisas sobre games também, né? Esse livro é muito bom E esse aqui também Esse aqui chama O Manac dos Games Cara, é muito bacana Ele fala desde a construção, da concepção do jogo Até o seu desenvolvimento É bem legal mesmo Aqui tem um pouco da minha coleção de Wii e Wii U Tá? Então esses caras aqui são muito legais, gente Esses daqui, ó São jogos de Game Boy Color Japoneses Na caixa Com manual Com berço Com tudo Eu fiz o unboxing deles aqui no canal E tá bem legal, tá? Então, mais alguns joguinhos de DS Os jogos de Switch Switch eu compro mais digital do que mídia física Todo esse estojo aqui É um estojo bem grandinho Cheio de jogos de Game Boy Eu sou um aficionado por Game Boy, tá? Mais uns Funkos Minha coleção ali de PSP E o meu PSP Aqui a minha coleção de GameCube também O meu GameCube não fica aqui no meu setup Ele fica lá na sala Porque eu acabo jogando ele mais por lazer do que pra gravação Ali os meus jogos de Play 4 Meus jogos de Xbox One Xbox One também é uma outra plataforma Que eu tenho muito mais digital do que fixo Do que físico E a minha coleçãozinha também de PS Vita Essas pastas aqui são as minhas revistas Que eu uso pra bastante consultas dos meus vídeos Então, a pasta verde são as revistas Xbox A pasta azul, revistas do Playstation Aqui é Game Informer E aqui tem umas variedades, né? São revistas importadas Algumas outras coisas que eu também uso Pra fazer a referência dos meus jogos Só dos meus vídeos Esse aqui é o meu cantinho Efetivamente de trabalho, tá gente? Então, o que acontece? Eu vou explicar, vou começar daqui Aqui eu tenho um HD de 1TB, tá? Ele tem uma fonte de alimentação própria Ele tem um no-breakzinho interno dele Então ele, em teoria, não cai nunca A gente consegue ligar ele, tipo, no notebook E tudo mais e continuar usando Esse cara tão me cobrando pra fazer um vídeo pro canal Faz tempo já, eu ainda não fiz Esse cara é um cara chamado MyCloud Ele é como se fosse um Dropbox particular Você compra esse hardware Conecta ele na rede Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui atrás Ele vai conectado ali na rede E você consegue acessar ele através de nuvem Da onde você estiver Ele tem um aplicativo pro celular muito bacana Esse aqui é um de 2TB Tem até de 4TB E detalhe, eu conecto esse cara aqui nele Por um cabo USB 3.0 lá atrás Ele reconhece esse 1TB e soma Então eu acabo ficando com 3TB na nuvem, tá? Essa aqui é a minha fibra Que é uma fibra da Vivo de 100MB É muito boa, funciona muito bem Ali eu tenho os meus controles de Move Que vocês já vão entender por que que eles estão ali Eles ficam num estojinho, numa base de recarregar, né? Aqui eu tenho o meu Wii U Alguns Amiibus, tá? Aqui também que a gente usa em alguns jogos Deixa eu voltar meu Homem de Ferro pro lugar Esse Homem de Ferro foi um presente do meu cunhado Bem bacana Aqui uma parte que faz um cenáriozinho de fundo também É um poster do Streets of Rage Alguns Funkos Esse Osho também ganhei da minha irmã e do meu cunhado É um nhoxão gigantão Aqui eu tenho o meu Playstation 4 E o meu PSVR, tá? O PSVR ele fica nesse estojo aqui, ó O PSVR ele fica aqui nesse case, ó Bem organizadinho Bonitinho Você tem várias camadinhas nesse case Dá pra deixar ele aí guardadinho E ele fica aqui embaixo Quando eu não tô usando Tá? Aqui eu tenho o meu Nintendo Switch Tá? Esse cara fica conectado o tempo todo aqui também Porque eu faço bastante captura dele E do lado de cá Encerrando os consoles aqui Que eu uso bastante pra gravação Eu tenho um Xbox One S Beleza? Esse cara também tá conectado Eu tenho um HD de 2TB nele Mais um Tera interno Então eu tenho 3TB de jogos pra usar nesse videogame Fora isso eu tenho aqui também Uma base de recarga do Playstation Vita Então esse cara não tem saída pra vídeo Isso aqui é uma base só pra recarregar ele mesmo Ele fica conectado aí Os monitores eu tenho Um monitorzinho Esse é um monitor HDMI 1080p Eu uso ele mais pra um retorno mesmo Tá? Ele é da Gaming Da Gigabyte E esse cara aqui Que é meu todo poderoso Esse cara é um Dell 1 milissegundo de resposta 144Hz De 27 polegadas Talvez pelo vídeo não vai dar pra ter uma noção Do tamanho desse cara Mas ele é bem potente Ela tem algumas câmeras Tem uma câmera Do Playstation VR Que eu não uso pra captura É só pro Playstation VR mesmo Tem essa câmera que também é uma câmera da Cisco Excelente aí pra algumas gravações Comprei na Santa Efigênia Numa loja de bagulhos velhos lá E ela me serve bastante Principalmente pra conferências no WhatsApp E essa daqui Que é a minha C920 Que é a câmera que eu uso pra quase todos os vlogs Pra gravação de gameplay As lives eu faço todas com ela, tá? Pra fazer a gravação dos vlogs ali no meu cenário Eu uso essa câmera aqui Que é uma Canon T6i E ela é muito bacana por esse fator aqui, né? Que você tem a telinha reversível Ó E você consegue virar E você consegue se assistir gravando Isso eu acho que é um baita diferencial dessa câmera Ela também consegue... Você pode trocar a lente dela Eu uso uma lente de 50mm Que ajuda bastante aí também A dar um efeito legal Um efeito de desfoque É uma baita câmera, tá gente? É o T6i Vamos continuar falando sobre alguns equipamentos, tá? Microfone que eu uso pra gravação Eu uso um Blue Yeti, tá? Esse cara aqui é sensacional Você tem um controle aqui atrás dele De ambientação Então se você vai gravar unidirecional Que é esse cara aqui Se você vai fazer uma entrevista Você põe aqui Ele grava frente e trás Se você quer ele aberto no ambiente todo Ele tem várias opções Você controla também o ganho E ainda ele tem uma saída de áudio Aqui embaixo dele Ele tem um P2 aqui, ó Que você consegue ligar um fone de ouvido E aí você controla o volume do fone de ouvido Aqui na frente, tá? Eu uso aqui um gabinete da Corsair Que é esse cara aqui É um gabinete game Eu tenho uma 1060 Ti Que é uma placa de vídeo já bem bacana, tá? Ela já te dá uma performance muito boa Eu tenho também uma Corsair Uma fonte Corsair VS600, tá? É uma fonte que já te dá uma boa performance Tem ali um watercooler da Corsair Eu não sei se vai dar pra mostrar bem Por conta dos LEDs lá dentro Mas tem um watercooler que também dá uma refrigerada boa Essa máquina tem 16 GB de memória E ela é uma máquina que, cara Me ajuda bastante no dia a dia, tá? Ela tá funcionando com o Windows 10 O processador dela é um i7 7700K 4.2 GB Ela tem 16 de memória RAM, como eu falei O sistema operacional dela é um Windows de 64 bits Então assim, gente Fora isso, eu tenho um SSD nela De 240 GB E ainda tenho mais um HD de 2 TB Para fazer o armazenamento parcial Falando dos softwares, dos sistemas Eu uso o Vegas como meu sistema de edição principal Uso o AldaCity para captar o áudio E uso o XSplit para fazer o Broadcast, tá? Como placa de captura Eu tenho uma Elgato Essa daí é a placa, tá? É uma Elgato HD60 E ela que me proporciona aí A captura dos gameplays aqui pro canal Bom, pessoal, é isso Esse aqui é meu ambiente de trabalho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aqui O gostei no videozinho do canal do Gabriel Um baita cara bacana Reforço sempre isso aqui também com vocês Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aí Com seus amigos que gostam de videogames Gostam de canal gamer aí do YouTube Inscreva-se aqui no canal Toca do Tuxi Inscreva-se também lá no canal High Tower Branco Tamo junto sempre Muito obrigado por ter assistido Eu vou ficando por aqui A gente se vê num próximo vídeo Ou numa próxima live Tamo junto sempre Tchau, tchau